Tô tentando ajudar meus mano, mas não sei o que eu faço Escuto um barulho de tiro, é mais um só bagaço Estirado no asfalto, morrendo na fila do SUS Só esperando encontrar Jesus, tenho 23 anos E não vejo meus mano, que um dia vi brincando Os mesmos se matando, no crime se afundando Alguns sem opção, outros frustração Ódio, rancor, desprezo, sofrimento Mas agora não adianta arrependimento Cês fazem foto quando morre um elemento Mas não pensam nas mães, aos plantos, só lamento Porra, já tem dois meses e um dias que mataram o Elias Ninguém sabe se é dívida, vingança ou conspiração Pros que passam é só mais um jogado ali no chão No Facebook é saudade eterna Mas ninguém o procurou antes da tragédia Pra saber como estava e se ainda tinha esperança Caralho, vi ele no dia das crianças Tivemos um papo breve Me perguntou dos RL Ficou feliz que eu me esquivei do 5-7 E pelo meu irmão por tá fazendo rap Me disse que um dia quase a casa cai E me perguntou sobre o meu pai Mundo do crime te abre porta Mas logo tu arruma uma cota Em já o lado vai vacilão Tu pode ser enterrado aos 20 num caixão Cês sabe a arma que eu escolhi Foi a caneta Onde é que relato várias tretas Não confio camarada Tu pode até pegar na mão Mas a outra tu não pode largar o oitão Cresci no meio dessa ilusão com esses loucos Mas nunca precisei pegar o 38 Muito cuidado com os piolhos E o foco deles é furar teu olho Outro dia vi dois irmãos bebendo De uma hora pra outra vi sangue escorrendo Tudo por causa de uma ideia errada De repente várias facadas Eu sempre ando pelo certo Porque eu tô esperto E não tô à toa Sempre na humildade honrando meus coroas Já ouvi dizer que rap é pra bandido Se eu te disser que ele me salvou de tudo isso O papo não faz curva Aqui o papo é reto Tu já viu O Bill falou e você não ouviu Eu tenho que viver Não posso estar morto Coitado pra não ser mais um soldado morto Com a roupa ensanguentada colada no corpo E o dedo no gatilho Que se perdeu no trilho do trem Que aos poucos não sobra ninguém Tive tudo pra desandar Problemas em casa pra atrapalhar Mas mesmo assim saí pra trabalhar E enquanto ele se preocupava com o que vesti Eu me preocupava com meu irmão na UTI Eu vi os mano perguntando E aí? Tá vendendo? Tá usando? Qual é o papo? Tu tá vacilando? Segura logo esse cano Vou ficar no piloto Bora meter o louco O corre é na lotérica E ninguém aguenta Que a fuga é de trezentas Eu não preciso disso Só queria eles fora desse vício Um mundo ilusório Não aguentaria outro velório E não bastou a cilindrada do motor Acertaram ele, mano Deu caô Não perca sua vida em troca de nada Cuidado pra não ser mais um homem na estrada Não perca a fuga é de trezentas